Toda vez que você vinha, me usava, eu amava Depois eu virava pro canto, só a parede me via chorando Enquanto você vestia a roupa, celular na mão, já enganando outra Quando queria diversão, eu era a melhor opção Mas hoje você não me pega, minha cama, minhas regras Depois que aprender a amar com amor, me procura Vê se aprendi a ter sentimento acima da cintura Ficante ou esquema, eu tenho coração e valgente Eu também existo quando você não tá carente Enquanto você vestia a roupa, celular na mão, já enganando outra Quando queria diversão, eu era a melhor opção Mas hoje você não me pega, minha cama, minhas regras Depois que aprender a amar com amor, me procura Vê se aprendi a ter sentimento acima da cintura Ficante ou esquema, eu tenho coração e valgente Ficante ou esquema, eu tenho coração e valgente Eu também existo quando você não tá carente Ficante ou esquema, eu tenho coração e valgente Ficante ou esquema, eu tenho coração e valgente